Bom dia, direto do canal Praia de Santos e região Estou aqui com a minha amiga Antonella Que está tomando um banho de mar Eu aproveitei e falei, pô, tá um dia bonito, tá um dia ensolarado Eu vou fazer um vídeo na praia pra vocês, entendeu? Falei, vou aproveitar o dia e vou fazer um vídeo na praia E estamos aí, cara, aqui na praia Hoje é domingo Se vocês olharem atrás de mim aqui, ó, tá vendo umas tendas brancas ali, ó Vai ter uma festa de... Uma religião, da religião de Umbanda, né Eles vão fazer uma festa Eles estão em homenagem a Iemanjá, se não me engano E é isso aí, gente A praia está razoavelmente não muito lotada Mas tá tudo tranquilaço Tá um dia bonito Falaram que ia chover hoje, mas pelo jeito, graças a Deus, não choveu, né Até pra não estragar a festa do pessoal, né, meu Pra não... Não estragar mesmo a festa do pessoal, né Então... Ficou legal, cara Bom... Não tenho muito o que comentar hoje A não ser que... Hoje está um dia muito, muito gostoso mesmo O sol não está muito ardido E é isso aí, gente É... O que é importante na praia? Gente, quando vocês estiverem em Santos Procura retolher o lixo de vocês Caso vocês vêm pra praia Vocês... É... Vai sobrar sempre Lá até geralmente o pessoal passa pegando Mas plástico Principalmente plástico Tampinha Canudo É... É... Principalmente bituca de cigarro É... É... Tampinha De refrigerante Tudo isso aí não é legal, entendeu Então... Eu sempre recomendo vocês, cara Quando eu vim pra praia Traz uma sacolinha Duas sacolinhas Recolhe o lixo que você... Que você... É... É... Gerou Pra... Não deixar, cara Porque... Tem gari Tem isso Tem aquilo Tem... Mas, pô... Mesmo assim, cara Sabe... Pô... Não é que eu tô... É... A questão é... Quanto... Mais você... Ajudar o meio ambiente, cara Mais ele agradece, né E é isso aí Agora eu vou virar um pouco a câmera aqui Pra vocês dar uma olhada Como é que tá E vou continuar falando Eu vi Você nadou super bem Você está uma nadadora Então... Aí, ó O pessoal Paisagem Todo mundo aí Fazer um 360 grau Praia locada, ó Muito, muito bonito Uma menina nadando Ela é uma sereia É a pequena sereia Ó lá Grande... Grande Antonella Antonella é a criança mais maravilhosa do mundo Ela é uma... Uma amiga minha E também é filha do meu sócio Filha do meu afiliado Filha da minha afiliada Mas eu coloco ela na categoria de amiga mesmo, né Eu coloco ela na minha categoria Porque... Ela é... Ela é muito brother Muito companheira Ó lá E eu não deixo de fazer companhia pra ela Sempre que ela me chama pra vir na praia Ela me chama e eu tô junto com ela Porque tem uma coisa Interessante Que vocês... Muita gente não entende de criança A criança Ela não é interesseira A criança Ela gosta das coisas Ela é criança Então... O que que eu posso falar pra vocês Por que que eu me dou bem com criança Porque eu faço tudo que a criança quer Se a criança me pedir um doce eu compro Se pedir um pastel eu compro Se pedir um suco eu compro Tudo que a criança... O que a criança me pedir Que eu puder fazer Eu vou fazer E não vou medir esforços Porque, sabe É uma fase Entendeu Que eles vão guardar as melhores recordações E eu quero que eles tenham boas recordações minhas Eu quero ser lembrado Como o tio bacana O tio legal O tio que fez O tio que aconteceu Não é o tio chato O tio ranzinza Que não dá nada Que não faz nada Que não quer nada Entendeu Que tá sempre reclamando Olha que coisa mais linda do mundo Tem... Não tem dinheiro que paga isso É isso que vocês precisam muitas vezes entender Que a criança É... Ela vê você O adulto Como um provedor Então Ela muitas vezes Até sabe um pouco O valor do dinheiro Entende Mas Mesmo assim Sabe Não custa nada Você fazer um agrado Então vou ficando por aí Um abraço a todos Até Boa semana E aí Tchau